Sejam bem-vindos à cerimônia de premiação do Paulistão Feminino de 2021. Com muita alegria nos reunimos pela quinta vez para conhecer as melhores jogadoras desta 23ª edição do Campeonato Paulista, o campeonato mais tradicional feminino do Brasil. O futebol feminino todo ano é posto à prova e a gente mostra todo ano o que a gente pode mais. A gente quebra recorde, vence barreiras e conquista o nosso espaço. Todas as meninas que disputaram o campeonato, vocês fizeram sonhos. Sonhos de meninas que estão vendo vocês. Elas estão olhando vocês, vendo aquele grande espetáculo, olhando e falando Eu posso ser vocês. Eu posso ser vocês. Eu sei que muitas meninas que estão aqui, que são as mais velhas, não viram outras meninas jogando. E vocês estão mostrando para muitas e muitas meninas que podem jogar. Podem viver, podem jogar bem e podem dar um grandíssimo espetáculo. E a gente vai começar essa premiação. Eu estou ansiosa, você está? Bom, enfim, vamos começar pelo gol. Teve na nossa seleção de 2019 também, Luciana, o prêmio é seu. Palmas para ela, parabéns. Essa é pegadora de pênalti. Essa é uma mulher de sucesso no boom. Seguinte, para fechar nosso meio campo, esquema 4-3-3. Camisa norte, camisa dessa. E chegamos a um prêmio muito especial. A grande revelação deste Paulistão Feminino 2021. Vamos lá, então. Revelação deste campeonato. Victoria Liz. Do Taubaté. Bem, a gente já tem a nossa seleção escalada devidamente, né? Luciana, Catilcia, Érica, Laura e Yasmin. Brena, Rafa Mineira, Gabi Zanotti, Gabi Portilho, Adriana e Glaucia. Arthur Elias é o comandante. Artilheiras Miriam e Adriana, cada uma com oito gols. Craque da galera Tamires. Revelação, Vitória Liz. A representatividade que ela tem é muito maior. Então, a gente tem agora esse prazer de coroar o nome dela. Graziele Pinheiro Nascimento. A Grazie, a rainha do Paulistão. A rainha de todos os campeonatos paulistas. Essa mulher que fez história e faz história no futebol feminino. Ela faz parte de gerações. Feliz pelo reconhecimento. Feliz pela evolução do futebol feminino. A gente deu mais uma prova disso, colocando 30 mil pessoas lá na nossa arena. E muito mais feliz ainda pelo momento que a gente está vivendo, né? São três títulos na temporada. A Grazie fica no palco, Grazie. Porque agora vem o time dela, né? Agora a gente tem que chamar pra compor todo esse elenco do Corinthians. Você fica por aqui. É hora de celebrar essa brilhante campanha alvinegra. Uma temporada encerrada ontem com a tríplice coroa, campeão da Libertadores. Campeão do Paulista e também do Brasileirão. Então eu convido ao palco as jogadoras do Corinthians. Podem subir.